E aí nação rubro-negro, mais um vídeo do Atlético iniciando aqui E mano, já deixa o gostei aí porque esse jogo vai ser louco Partiu a arena O Atlético! 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 Saudade o alimento, saque não cober surê-se! Certo! Certo! E só nos abençam, e só nos abençam! O nosso mundo no Brasil, e ninguém não gostar, mas a puta que eu morio! A nós, a nós, a nós, a nós, a nós, a nós! A nós, a nós, a nós, a nós, a nós, a nós! 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 A nós, a nós, a nós, a nós, a nós, a nós! 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 A nós, 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 a nós, a nós, a nós, a nós! A nós, a nós, a nós, a nós, a nós, a nós! A nós, a nós, a nós, a nós, a nós! A nós, a nós, a nós, a nós, a nós! 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 Música 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 Música